Esse vai e volta tá matando a sanidade Ou você me quer ou me esquece de verdade Eu não aguento mais sentir saudade Eu não aguento mais sentir saudade Se tá tudo errado tá difícil consertar Cada um na sua gente vê o que vai dar Eu juro não vou mais procurar Mas antes de ele ser eu falar Eu sinto falta da minha vida arquivada no Instagram Saudade de acordar com o papo de manhã Saudade de nós dois a sós do lobby no chuveiro Saudade dessa rama balançando o pedido Faltada da minha vida arquivada no Instagram Saudade de acordar com o tô sentada de manhã Saudade de nós dois a sós do lobby no chuveiro Saudade de essa rama balançando o pedido E esse vai e volta tá matando a sanidade Ou você me quer ou me esquece de verdade Eu não aguento mais essa saudade Eu não aguento mais essa saudade Se tá tudo errado tá difícil consertar Cada um na sua gente vê o que vai dar Eu juro não vou mais te procurar Mas antes de ele eu vou falar Sinto falta da minha vida arquivada no Instagram Saudade de acordar com o papo de manhã Saudade de nós dois a sós do lobby no chuveiro Saudade dessa rama balançando o pedido Saudade da minha vida arquivada no Instagram Saudade de acordar com o tô sentada de manhã Saudade de nós dois a sós do lobby no chuveiro Saudade dessa rama balançando o pedido Saudade da minha vida arquivada no chuveiro 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 Saudade da minha vida arquivada no chuveiro